Oi, oi, meus amores. Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje é sexta-feira e tô aqui pra mais um vídeo. Espero muito que vocês fiquem até o final desse vlog. Gente, acabei de ganhar um presente, fiquei muito feliz. Porém, não do que muito bem à noite, porque as crianças adoeceram. Minha filha, de 4 anos, tá com febre. Eu acho que ela tá com a garganta inflamada, porque tá com a garganta toda, sabe, irritada. E a baby tá com diarreia, então a gente vai ter que ir no hospital. E minha irmã vai ir comigo, ela vai me levar. E vou mostrar pra vocês, tá bom? E ganhei, gente, um presente que minha mãe me deu, vou mostrar pra vocês, tá bom? E, ai, eu tô muito feliz que minha mãe me deu, né? E, ai, eu tô muito feliz que minha mãe me deu, né? E, ai, eu tô muito feliz. E, ai, eu tô muito feliz. E, ai, eu tô muito feliz. Vou mostrar pra vocês, tá? A gente já tá indo, eu tô indo com a minha irmã E a gente tá indo pro hospital levar as crianças, tá bom? Aí, depois eu vou tá informando vocês nesse vídeo E a gente tá indo pro hospital levar as crianças, tá? Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Obrigado.